Bom pessoal, eu só passo o álcool Quando corta, arde um pouco Mas é normal Aí eu fecho Como aqui é no joelho Pra ele manter fechado assim Tem que puxar bastante assim Aí corre Ele vai ficar um pouquinho Ventilado aqui e já era Beleza? Aí ele vai cicatrizar rapidinho Ó, faz assim, ó Continua Fechado Pode até dar uns tapos assim Um, mas Um, mas Um, mas Um, mas